Oi, meu nome é Eduardo, eu tenho 37 anos, sou dentista, sou brasileiro e moro em Santa Catarina, Brusque. Eu sou Janara, sou brasileira também, moro em Santa Catarina, cidade de Brusque, e sou administradora, 33 anos. Temos uma filha de 5 anos, chamada Sofia, que está aqui com a gente nessa experiência. Medine foi a escolhida como escola porque, além da gente estar estudando, ela também oferece a escola para a nossa filha. Então, a ideia de vir para cá, a gente sempre teve a ideia de viajar, ter essa experiência de passar um tempo fora. E a Austrália é maravilhosa, a Gold Coast também foi a primeira opção. E a Medine, ela disponibiliza as duas escolas, no caso, para a gente e para a nossa filha. Nossa filha está na creche, enquanto a gente está aqui na escola estudando, ela está lá na Child Care. E ela tem 5 anos, ela está adorando essa experiência também, assim como a gente. Está se dando super bem, apesar de ter todos os amigos e australianos, ela está se dando super bem. E a escola também é muito boa, muito acolhedora. E está sendo ótima para todos. Então, o curso está sendo muito legal. Desde que a gente chegou aqui no primeiro dia, a gente foi bem acolhido. Todo mundo deu uma maior atenção, uma boa atenção para nós. E assim que o curso começou, a gente já sentiu que a escola tem um potencial bem legal para ensinar inglês. E está sendo bastante legal, a nossa experiência, apesar de ser um pouco curta, o curso de inglês. Deu para sentir que a gente aprendeu bastante e estamos indo embora satisfeitos aí da Medine. Eu passei por dois estágios aqui na Medine e todos os professores que me ensinaram inglês aqui foram muito legais, super capacitados e foi muito legal, uma experiência muito boa ter tido aula de inglês com eles. bem atenciosos, realmente são grandes profissionais e facilitando o nosso aprendizado. E com certeza a vontade era de ficar mais, mas a nossa experiência vai ser essa de três meses aqui. Então, aqui na Gold Coast foi o nosso lugar de escolha porque o clima daqui se assemelha muito com o do Brasil. Tem praias maravilhosas, água quente. E é muito legal, muito legal a experiência aqui na Gold Coast. Sem dúvida, recomendo quem vir estudar na Austrália, limpe a Gold Coast porque o clima é maravilhoso. É bastante interessante, a gente recomenda, é uma experiência bastante legal. Eu não tive a oportunidade de fazer isso quando eu era mais novo. E a Medine me proporcionou essa possibilidade de estar trazendo minha filha pra cá agora, né? Porque eu consigo conciliar o kindergarten com a escola de inglês. Então, pra quem tem filho, pra quem quer vir solteiro, com mulher, acho que é bastante legal, uma experiência incrível, que vale a pena ter isso aí na vida uma vez pra todos. E a Medine me proporcionou essa possibilidade de estar trazendo minha filha pra cá agora, né? E a Medine me proporcionou essa possibilidade de estar trazendo minha filha pra cá agora, né? E a Medine me proporcionou essa possibilidade de estar trazendo minha filha pra cá agora, né? E a Medine me proporcionou essa possibilidade de estar trazendo minha filha pra cá, né? Obrigado.